A coleta seletiva em Oswaldo Cruz vai ter alterações a partir da semana que vem, tudo volta como um calendário convencional. Devido a pandemia do Covid-19, a coleta seletiva ocorre às terças e quintas atualmente. E amanhã nós já vamos começar a fazer também o setor de quarta, na quinta, o de quinta e distrito industrial, buscando o reciclado que é indústrias, que é fora dos limites da cidade. E na sexta-feira também nós estaremos fazendo o setor de sexta-feira. Olha, nós estamos fazendo dias alternados, nós estamos fazendo na terça e na quinta. Mas a partir de segunda-feira que vem, dia 4, nós estaremos fazendo normalmente. Aí nós voltaremos a fazer o setor de segunda, que é do Miraira até a Presidente Vargas. Na terça, da Vargas até a Rua França. Na quarta, da França até o Beija-Flor, Figueiras, que é abaixo dos trilhos da FEPASA. Na quinta-feira, o distrito industrial até a Rua José Siqueira e na sexta-feira, da José Siqueira até o Acapulco. A engenheira Roseli Nogueira fez um agradecimento aos associados da ACOC, Associação dos Coletores de Oswaldo Cruz, pelo trabalho desempenhado ao longo dos últimos anos. Sim, dia 2 de maio nós estaremos completando oito anos de coleta seletiva no município. Então nós só temos que agradecer a população pelo esforço em estar separando o material, porque sem a população nós não teríamos a coleta. Se a população não abraçasse a causa, nós simplesmente seríamos em vão o nosso trabalho. Então a gente tem que agradecer muito a população pela maneira com que separam, pela maneira com que tratam os associados também. E principalmente aos associados da ACOC, que é a Associação dos Catadores de Oswaldo Cruz, pelo trabalho que eles vêm desempenhando no município.